Deixa o seu corpo se espalhar nessa areia Revela esse gozo com a sua sozinha de sereia Depois do céu e mar, os seus olhos azuis Tudo que vejo faço segredo também no coração Começa a calhar de ordem sem ver na procura de emoção O teu olhar revela teu louco desejo de amor Eu quero ouvir te gair Eu vou te amar A procura dos beijos Do fresco do desejo De vosso piago e de vosso Eu vou te amar A procura dos beijos Do fresco do desejo De vosso piago e de vosso Tudo que vejo faço segredo também no coração Começa a calhar de ordem sem ver na procura de emoção O teu olhar revela teu louco desejo de amor Eu quero ouvir te galar Eu vou te amar A procura dos beijos Do fresco do desejo De vosso piago e te vence De vosso piago e de vosso piago e de vossoni A procura dos beijos, no fresco do desejo, de possuir aqui te possui, eu vou te amar. A procura dos beijos, no fresco do desejo, de possuir aqui te possui. Música